Olá, boa tarde! Está começando mais um Salada Brasil. No programa de hoje você confere música, confere também uma receita muito legal com Alexandre Frassini e também tem dicas de moda. É isso mesmo, Jamília. Eu já estou aqui com o EP da banda Illusion, que vai falar um pouquinho do seu trabalho e também apresentar músicas aqui pra gente. É muito legal, né Olga? Exatamente. E também nós temos culinária com Alexandre Frassini, que vai ensinar você de casa a fazer barca de abóbora recheada. E vamos falar de moda. A Cristiane Valente vai dar dicas de como você utilizar aqueles vestidos de verão que você tem em casa. Saiba como usar agora durante o inverno. É já já no Salada Brasil! E nós já estamos aqui com a Cristiane Valente, que é consultora de moda e traz dicas super bacanas desta que é uma peça indispensável no guarda-roupa de qualquer mulher. Estou falando dos vestidos. E a Cris vai dar umas dicas pra gente. Tudo bem, Cris? Muito obrigada, viu? Tudo ótimo. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. Isso mesmo. Isso, eu trouxe várias peças super diferentes. E assim, gente, os vestidos, o vestido é uma peça que não pode faltar no seu guarda-roupa, porque assim, além de ser uma peça super versátil, se você souber usar, você vai conseguir usar em várias estações do ano. Com certeza. E eu já vi uns aqui que... Isso mesmo. E você, inclusive, já utilizou, né? Já usei. Olha esse vestido que maravilhoso, ó. De manga longa, é... boca estilo... manga estilo medieval. Que é também o que está em alta, né? Super em alta agora, que está usando no inverno. E é tendência também para o verão. Essa manga medieval, ela continua tendência agora no verão. Essa peça está maravilhosa. Olha, gente, é uma peça... Esse vestido, por exemplo, é uma peça que você consegue utilizar ele, tanto no inverno, como no verão, porque ele é um tecido mais leve, né? A gente quer falar agora, né? Dá para usar nas duas estações. Dá para usar nas duas estações. Se você for uma pessoa criativa, dependendo da peça, você pode usar até em todas as estações, só acrescentando alguns acessórios. A terceira peça, né? A terceira peça, que nem a gente já falou nos outros programas. Ou até mesmo, agora no inverno, o que você pode estar acrescentando? Um cachecol, um casaco, de repente, um sobretudo, uma meia grossa. Fio 80, né? Super em alta, isso mesmo. Fio 80 agora no frio, pede uma meia, né? Ou uma bota, ou até mesmo um sapato com cadarço, ou até mesmo um escarpão também, você não vai errar. Muito legal, Cris. E a gente tem algumas fotos, né? Exatamente. Eu queria que você fosse comentar. Claro, vamos ver. Alguma delas, o que é certo, o que é errado, se está adequado, né? Legal. Esse vestido que a gente separou também, selecionou, que é de inverno. Lindo esse vestido, super inverno. É um casaco vestido? É, ele é estilo um sobretudo, né? Meio acinturado, lindo, super inverno. Ali não está errado, só que dependendo, como é uma peça mais grossa, combinaria uma meia mais grossa também, né? Sim. Para ficar mais estilosa. O sapato está super adequado, porque é fechado, mas se colocasse uma bota também, iria combinar. Desde que ela estivesse com a meia com a bota? Desde que ela estivesse com a meia grossa, né? Mas ali não está errado o look também, está super legal, está super combinando. Legal, a gente tem mais algumas, Cris, que você está comentando também. Essa está mostrando muito a meia de 80, né? Isso, essa está mostrando, mas você vê que é um tecido mais leve ali, ó, pediria um casaco. Mais solto também, né? É, um tecido mais solto, mais leve ali, pediria um casaco, um sobretudo ali em cima, eu acho que iria valorizar mais o estilo, né? Certo. E é legal que dá para usar, pelo que parece, né? Dá para usar no verão também esse vestido, parece ser um tecido leve, né? Sim, é um vestido que você pode apostar com ele no verão também. Você pode estar utilizando, de repente, você vai para um lugar à noite, né? Um dia, um verão, uma noite mais geladinha, é uma peça que você pode estar utilizando também. Muito legal. E eu queria aproveitar e mostrar o vestido da Olga aqui também, porque também é um vestido longo, que a gente usaria no verão, né? Maravilhoso. Dá para colocar uma terceira peça, né? Isso, dá para colocar a terceira peça. Dá para usar, né, Cris? Ali, ó, um blazer, a Olga, não ia errar, uma jaquetinha, porque é um vestido mais estiloso, ele tem esse lhós aqui, esse detalhe maravilhoso. Então, uma jaquetinha de couro aí, super, ia combinar. Deve ter até uma jeans, um jeans mais descoladinho, né? Iria combinar também nessa peça, porque é uma peça que dá para ela usar numa festa, numa balada, né? Bem versátil, né? É uma peça bem versátil, está bem legal. E você vê que é uma peça que dá para usar tanto no verão, como no inverno, só acrescentando o acessório adequado, né? Exatamente, a gente já quer aproveitar, né, Jamília, e agradecer a Devalente, que é a loja da Cris, né, então, o Roque, e que está fazendo a produção hoje do nosso look. Isso mesmo, inclusive, quem gostar do look, aproveita e visita lá o nosso site, que é www.devalente.com. É isso aí. Muito legal, Cris. Cris, tem mais peças aqui, né? Claro, tem sim. Mais algumas bem legais aqui. Olha que maravilhoso esse vestido, gente. Eu fico apaixonada por ele, né, Cris? Esse está demais, olha isso, gente. Vou mostrar aqui na câmera. Esse vestido com uma meia grossa e uma bota super combina também, só que se você usar ele também com a meia até fina, uma meia escura, fumê, né, e um sapato fechado, vai ficar super elegante, você não vai errar. É divino, né, Cris? Vai ficar maravilhoso, ó, é uma peça linda também, da marca Lolly Polly. Muito legal. Cris, a gente tem mais algumas peças, vamos dar uma olhadinha no vídeo para você, comentando com a gente. Claro. Essa aí nós falamos agora, né? Isso. Olha esse, eu adorei. Olha esse que lindo, bem verno. Bem retrô, meio retrô, né, assim, esses botões na frente. Isso, bem retrô, inverno, acho que o sapato ali está super legal. Qual que é o modelo dele, Cris? Esse modelo é o que você falou mesmo, modelo retrô, né? Retô. E ele é uma peça que você poderia estar utilizando com sapato de cadarço, fica super charmoso. Um sapato de salto com cadarço nessa peça aí, super ia combinar. Olha que legal. Muito legal, vamos dar uma olhadinha em mais algumas. Aí tem três peças também bem versáteis, né? Isso, olha lá, são peças que assim, ali ela está com um casaco em cima, um blazer, né, em cima. E super legal, porque também fora o blazer ali, se ela jogar um casaco, vai combinar também para o inverno. E olha, eu acho que vai até passar depois um vestido que vocês vão ver do que eu estou falando, que é super versátil, uma peça que você vai utilizar nas duas estações. Mas ali, esses três looks super combina para a estação, elas acertaram ali com a meia, não tem segredo, né? Vamos dar uma olhadinha em mais alguns. Esse outro, inclusive, eu comprei da Devalente, né? Ah, é mesmo, esse modelinho a gente tem na Devalente. Olha que vestido maravilhoso. E o legal aí, o que é que está se destacando? É um vestido de moletom e ele é quente, além dele ser quentinho, ele é bem estiloso, uma peça estilosa. Essa gola aí dá toda a diferença no visual. E outra, essa gola, o legal também é que você pode utilizar ela como capuz, né, Jamile? Muito legal. Não sei se você utilizou a sua. Eu ainda não utilizei, eu deixo como... E olha, gente, comprei o modelo preto, né? Comprei o modelo preto. Lindo, esse está maravilhoso. E é uma peça que você pode usar com tênis também, viu? Esse daí, por ele ser um moletom, super combina com aqueles tênis baixinhos, né, que estão em alta. Você pode utilizar ele com a bota ou com o tênis, senão vai errar. Muito legal. A gente vai dar uma olhadinha em mais algumas fotos também. Tem muita coisa pra gente mostrar, né? Esse é super sofisticado, né, Cris? Super inverno. Até parece esse que eu mostrei, né, o preto, só que eu trouxe um detalhe ilhós. Esse está uma peça bem caracterizada do inverno, né? Veludo, é veludo. Aqui é aquele tecido? Acho que é veludo. Deixa eu ver. Aqui não dá pra ver bem. É, não dá pra ver, mas aparentemente é um veludo, né? É, aparentemente. É um vestido quentinho, mas também nada impede de colocar ali um cachecol, até mesmo um casaco, né? Por ser inverno, igual eu falei, meia sempre é bem-vinda. Mas você vê que mesmo uma meia fina ali, transparente, que ela está usando, está super elegante, está combinando. Muito legal. Mas também poderia colocar a grossa. Não carregou muito por ser só preto, né? Isso. E esse modelo eu adorei, super retro. Esse modelo está demais e ela completou ali, ó, com o chapéu, ficou super estilosa. Os acessórios também fazem toda a diferença no vestido. O vestido é uma peça versátil, mas dependendo do que você jogar em cima, faz toda a diferença no look, né? Ali cabe um casacão mesmo, né, Cris? Um casacão ali super ia combinar, né? Um sobretudo. Muito legal. Tem esse outro casaco também? É, que nós mostramos. Que é uma peça coringa, eu acho, né? É uma peça coringa. Na verdade, ela está com o vestidinho pretinho por baixo, né? O basiquinho. E o casaco por cima. Que é o que a gente até falou do outro. Vestido longo, Cris. E um casaco por cima. É o que você... Isso. Aliás, esse vestido aí, ó, se ela colocar uma jaquetinha jeans, o blazer que ela tá, tá super combinando, mas se ela colocar uma jaquetinha jeans, uma jaqueta de couro, até mesmo outro casaco mais quentinho, né, estilo bolero, vai combinar também. Muito legal. Cris, eu queria aproveitar e mostrar esse daqui que você tem, que é bem parecido com esse também. Isso, bem parecido. E daria também pra colocar um casaquinho. Olha que lindo, gente, essa peça. As mulheres têm muitas dúvidas, né? A gente vai usar esse vestido longo que a gente utilizou no inverno, será, né? Olha, gente, esse... E daria pra utilizar colocando um casaquinho, né, Cris? Com certeza, daria. Aqui eu trouxe um casaquinho off-white, mas assim, aqui, ó, mesmo o off-white, gente, ia super combinado, tá vendo? Ia cair bem também, né? Ia cair bem, mas tem várias cores que você poderia trabalhar aqui com essa peça e ia ficar elegante também. Um cinto ia ficar legal aqui. É uma peça que também, se você colocar uma bota baixinha, vai combinar, porque... Ele é aberto aqui embaixo também, né, Cris? Isso, ele tem uma fenda aqui que faz toda a diferença, ó, na peça, tá vendo? Aqui embaixo, a fenda. Tá. E ele também é uma peça que você pode utilizar tanto no outono e inverno como no verão, porque é um tecido leve. Apesar dele ser manga 3 quartos, você pode, de repente, utilizar numa noite de verão, vai combinar e você não vai passar calor porque é uma peça leve, né? Muito legal, Cris. E esse vestido que você tá usando também, né, Cris? Ah, esse vestido aqui, super legal, né? Super ficado pra estação também, né? Também, ele é de cetim, né? Super combina também, ó. É uma peça também que dá pra utilizar... Ele daria pra usar com a bota, uma meia também? Se quiser colocar uma... De repente, se eu colocasse uma bota aqui, eu poderia tá dobrando a manguinha e colocar uma jaquetinha pra dar uma... Descolada, assim, né? Pra dar uma descolada, porque é uma peça mais fina, né? Então, assim, de repente, até combina com a bota, mas essa peça aqui eu usaria mais que o sapato mesmo. De repente, outro modelo... Tem que ter cuidado, tipo de combinação, né? É, tem que ter cuidado... Isso, é porque, assim, por exemplo, como é uma peça, um tecido mais fino, de repente, eu acho que a bota iria dar um... Quebrar um pouco também, né? Ia quebrar um pouco, porque ia ficar um pouco pesado, né? Mas eu acho que sapato não ia errar. Então fica aí a dica pra vocês de casa. Vamos lá, trouxe... Pode mostrar, Cris. Trouxe esse outro de suede, que foi super em alta no outono-inverno, né? Foi a moda do outono-inverno, ó, que tá em alta. E é quentinho também, né, Cris? Super tendência, e é quentinho, tá vendo? E, assim, ele dá uma quebradinha, ó, porque ele tem o ombro de fora. Esse detalhinho aqui do ombro de fora, também é tendência pro outono-inverno. Olha que legal. Eu adoro esse tecido, viu, Cris? Agora, esse tecido é gostoso. Além de ser quentinho pro inverno, gente, olha que lindo. Muito lindo, né? E outra, esse vestido, Olga, ficaria maravilhoso com uma bota. É. Esse daqui, sim. Esse já é indicado, né? Esse já é indicado. Porque já é um tecido mais pesado, tá vendo? Você pode colocar uma bota ficando mais alto, vai ficar super estilosa. Muito legal. E, Cris, a gente tem algumas perguntas que a nossa produção captou. Eu queria que você desse uma olhadinha e respondesse alguma das pessoas, das dúvidas das pessoas. Vamos lá. A Denise, ela pergunta, como com a chegada do inverno, posso aproveitar os vestidos do verão como uma meia, com uma meia, fio 70 e casacos? Isso, pode sim. Então, ela tem lá vestidos do verão, né? Claro, deve aproveitar. Exatamente o que a gente falou aqui no começo. Então, você tem lá um vestido, mesmo que seja regato, por exemplo, esse vestido que a Olga tá, tá vendo? É sem manga. Joga um casaco em cima, uma jaqueta, depende do casaco, né? Por exemplo, um vestido desse não iria combinar um casacão. Mas, de repente, um boleto. Mas acenturado, assim, né? Mas acenturado, uma jaquetinha. Dependendo do vestido que você tiver. Se você tiver um vestido verão longo, regatinho, você pode colocar uma jaquetinha jeans, você pode colocar um cardigan de linho, né? Vai ficar legal também. E aí, como ele é mais estilo verão, procura colocar com aquelas botinhas mais baixinhas. Mesmo que você coloque a meia, fio 80, né? De repente, até uma mais fina, você coloca com a botinha baixinha que você não vai errar também. Olha aí, você tem dicas, né? Muito legal. Vamos dar uma olhadinha e a gente tem mais perguntas. A Edilane Matos, ela pergunta, qual tecido de vestido está na moda neste inverno? No inverno, com certeza, a sensação foi o suede, né? Que foi esse tecido aqui que eu acabei de mostrar. Eu acho que a gente até gravou um programa só de suede, que foi a tendência, né? Mas suede... O Pris, e dá pra aproveitar ele no verão também? Dá pra aproveitar ele no verão também. Ainda mais igual esse modelo aqui, que é uma peça mais aberta. Ele é mais quentinho, né? Mas, à noite, de repente, você vai em algum lugar no verão, dá pra você aproveitar também, né? Você coloca um cinto aqui no meio, vai ficar legal também. Muito legal. Tem que abusar, né, Cris? Tem que abusar. Na verdade, vestido sempre vai ser mais versátil. É só você saber combinar mesmo, né? É, além de ser prático, né? Eu gosto por isso. É super prático. Nossa, vestido, eu falo, é uma peça que não dá pra faltar no guarda-roupa da mulher, né? A gente gosta muito de vestido, né, Cris? E fora que deixa a mulher mais feminina, né? Sim, com certeza. Fica super legal. Vamos dar uma olhadinha em mais algumas perguntas, né, Olga? Sim. A Leila Gonçalves, que é estagiária, ela pergunta, qual a melhor dica de vestido de inverno para as baixinhas e gordinhas? Baixinhas e gordinhas? Exato. A gente também, acho que a gente... Já falando, já, Cris. É, mas olha só, baixinhas e gordinhas. Mesmo as baixinhas, pode usar o vestido longo, não vai ficar feio. Aí, abusem, coloca uma bota mais alta, mesmo que seja de cano alto, coloca o salto também mais alto. E se você é gordinha e você quer usar um vestido de inverno, aquele vestido estilo retrô, que a gente até mostrou aí no visor, vai combinar. Ah, prefira, se você é mais gordinha, prefira a saia mais evazer, mas use acima do joelho. Isso, porque assim, como você é baixinha e gordinha, abaixo do joelho já não vai ficar muito legal, vai cair naquela questão que a gente falou, vai dar uma chatada, né? Esse que você mostrou agora de suede, não seria indicado? Não, esse seria porque ele é mais curto, ó. Então, esse combina, tá vendo? Ficaria bom. Isso, agora o retrô geralmente é abaixo do, tem alguns que são abaixo do joelho, então se a pessoa for muito gordinha, aí eu acho que vai aparentar, assim, um pouquinho mais, né? Mas o longo é indicado também, ou até mesmo aqueles que lembram sobretudo, né, que são mais acenturadinhos, vai ficar legal também. Muito legal, querida, a gente tem mais perguntas, vamos dar uma olhadinha no VT. Vestido e meia são ideais com sapato ou bota? A Luciana Nonato que pergunta. Luciana, com os dois, tanto que o sapato seja fechado, né? Se você quer ficar um estilo mais descolado, você coloca a bota, né? Se você quer ficar um pouco mais elegante, aí você pode estar usando com sapato. Mesmo sapato, mesmo meia grossa com sapato, combina, você só vai ter que saber acertar e fazer a combinação certinha. Então, assim, você vai colocar um vestido mais escuro, aí coloca a meia no mesmo tom também, você não vai errar. Muito legal, a gente tem a última pergunta aqui, dúvida pra Cristiane Valente, que é... Gostaria de dicas de looks para um casamento no inverno, que tipo de vestido e casacos posso utilizar e ficar elegante? A dúvida é da Karina dos Reis, que é vendedora. Ah, legal, Karina. No casamento no inverno, festa no inverno, a gente sempre fica na dúvida, né? É verdade. Mas tem alguns vestidos maravilhosos que você pode abusar, você pode deixar as costas de fora, geralmente longo, e você pode abusar na manga. A manga, coloca lá a manga, deixa eu ver, acho que eu não trouxe nenhum. Pode usar a manga de renda, voal, abuse dos voais, principalmente aqueles que tem abertura aqui do lado, vai ficar legal. Porque mesmo sendo inverno, geralmente você vai ficar num salão, num ambiente fechado, né? Mas de festa, abusem da renda ou do tule. E o tule, você pode usar ele, o braço mais assim, fechadinho, ou você pode usar aquela manga aberta, que fica super elegante, estilo medieval mesmo. Até lembra essa manga aqui, ó. Só que imagina, de tule. Ah, vai ficar maravilhoso, você não vai errar. No inverno, você não vai errar nesse estilo, não. Muito legal, Cris. Eu queria que você aproveitasse, então, pra finalizar, comentasse sobre essas peças, né? Olha aí, essas peças são malinhas, né? Pelo visto, são um tecido mais leve, né? Tá vendo? São peças que também vai usar em várias estações, se você souber, você... Na verdade, gente, ó, se você pensar um vestido, por exemplo, um vestido nesse estilo aí de malinha, se você tiver criatividade, você consegue usar ele em todas as estações. E olha, vou te falar, eu tenho um monte, eu tenho vários vestidos de malinha. Então, olha só, dá pra usar em todas as estações. Verão, a blusa da jaqueta jeans, no inverno, coloca lá um casacão, no outono, coloca uma jaquetinha de couro, então, é só ter criatividade. Cris, ótimas dicas, muito obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada, eu que agradeço. E deixasse o seu contato também, da Cristiane Valente, da loja de Valente, né? Gente, quem quiser, visita a nossa página no Face, tá como De Valente, ou nosso Instagram, que tá como cristiane.devalente. E se vocês preferirem, acessem também o nosso site, que tá como www.devalente.com. Hoje nós temos a loja física em São Roque, mas logo mais teremos uma loja nova aqui no Shopping de Caracuíba. Quem for da região, já tá convidado pra ir lá nos conhecer. Que bom, Cris, obrigada. Obrigada você, Olga. Eu que agradeço, gente. Tem dicas importantes aí pra você. Obrigada, eu que agradeço. Muito legal, né, Olga? Agora a gente vai pra um rápido intervalo, a gente volta já já com culinária e também muita música. É já já. De volta com Salada Brasil, e a gente vai de música aqui com a banda Illusion, que tá aqui, são os três integrantes, né? O Rodrigo, Guilherme e o Lê, é isso? É, troca, troquei aqui. Digo, Lê e Pro. É isso aí, eu queria que vocês começassem já mostrando o som de vocês pro pessoal de casa. Vamos tocar A Outro Lugar, uma música que também tá no nosso EP. Espero que curtem, vamos lá. Procurando Alguém Tudo que não entendo, eu só sei escrever de sofrimento, nossas visões vão sempre mudando. De acordo com o tempo, deixei de dar valor ao que não sei. É muita dor que eu mesmo criei, deixei o que importa de lado. Que sempre foi você, não quero medir e nem comparar, porque eu sei o que é estar ao teu lado. Mas é melhor a gente aceitar, e te ver sorrir em outro lugar. Tento não mostrar meu desespero, não deixei você no esquecimento. De acordo com o tempo, deixei de dar valor ao que eu não sei. É muita dor que eu mesmo criei, deixei o que importa de lado. E sempre foi você, mais um minuto e não saber mais o que faz. Pense no que já viveu antes de se deitar Numa cama de pregos que só vai te machucar Não quero medir e nem comparar Porque eu sei o que é estar ao teu lado Mas é melhor a gente aceitar E te ver sorrir em outro lugar Muito legal, tocou agora a música Outro Lugar. Estou aqui com a banda Illusion, que está aqui com a gente, o Digo, o Leio Crow. É isso? Acertei o nome, né? Isso aí acertou. Bom, eu queria que vocês falassem, vocês são de onde? Como a banda foi formada? A banda foi formada em 2010, na região de Interlagos Somos já amigos de infância O Digo mora um pouco mais longe, na Zona Norte Zona Leste Zona Leste, não sabe onde o amigo mora Eu jurava que era a Zona Norte ali Eu tenho uma referência por causa do carrão ali E aí vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu através do circuito do rock mesmo Que a gente já teve outras bandas, quanto mais jovem Mas aí, nesse projeto que a gente se encontrou e fixamos a banda Illusion Banda Illusion, e por que esse nome, Illusion? Então, o nome foi o que eu... Ah, vocês já ouviram muito nessa pergunta Mas eu quero saber Ela é bem subjetiva, porque meio que ele veio assim Só que ele coube pra gente em questão de ilusão Aquela coisa da vida ser uma ilusão Então, meio que era um ponto de vista nosso Sobre o mundo mesmo Até coisas da música Nossa subjetividade, essas coisas Ah, eu queria que vocês aproveitassem Vou mostrar aqui o CD de novo Queria que vocês falassem sobre o que fala a música de vocês O que vocês pensam em levar Porque sempre tem alguma mensagem específica Seja amor, seja lá do que for Qual que é o estilo de vocês? Vamos lá, Digo A gente tem algumas músicas como A Outro Lugar Tocada agora, né? Tem algumas temáticas específicas pra cada música A gente tem a Ponta de Partida, que fala de um recomeço Olhe pra frente, sei que o sol vai brilhar Vai ser melhor quando eu me encontrar A Outro Lugar fala de uma pessoa que... Uma pessoa até apaixonada, né? Uma pessoa apaixonada, acho que todo mundo pode... Passa por isso, né? Já passou por essas fases, assim, de... De encontrar um amor, ele... E você mesmo, gostar tanto daquela pessoa Que você acha que não vai ser tão importante pra aquela pessoa Ela vai ser feliz em outro lugar, entendeu? Essa é a questão da música De você gostar tanto da pessoa Que vê que não é a real companhia pra ela Pra ela ser feliz em outro lugar Então a gente tem uma temática também A Janela, que é uma música mais depressiva, né? Do CD Cada música tem uma temática pro ouvinte Se identificar, né? Muito legal Assim como as nossas influências também Eu tenho uma forte influência em Dan's Roses Que eles têm várias temáticas Diversos sons E você acaba captando também mais público, né? Pra sua banda Porque a pessoa se identifica com aquela temática E... E acompanha e começa a gostar Eu achei muito legal E muito legal porque a sua voz é meio rouca, assim Muito grossa Eu falei assim... Quando eu reconheci a banda, eu falei É metal isso Só que aí eu fui vendo, né? E é realmente assim É diferente a temática de cada música mesmo E eu queria que vocês continuassem aqui com a gente A gente vai falar de culinária agora Porque a Olga tá ali no cantinho da culinária Com o Alexandre Frassini E os meninos aqui cozinham ou não? Ah, eu me arrisco às vezes Então a gente vai aprender a fazer algumas dicas aqui com o Alexandre Frassini Que está com a Olga, né, Olga? O cheirinho já tá bom Ó, tá bom É isso aí, Jamile Então, o Alexandre já está aqui E hoje ele vai fazer um prato bem diversificado, né? Bem diferente também, né, Lê? Na verdade, ele está fazendo uma adaptação desse prato Que é a abobrinha recheada Isso mesmo? Exatamente Tudo bem? Parabéns pelo som da banda Bacana mesmo, né? Bacana Tampou que a gente vai falar mais Vamos lá Seguinte, ó A abobrinha eu vou rechear ela hoje com carne moída, tá? Então o que acontece? A abobrinha você podia estar recheando ela com calabresa moída Você podia estar recheando ela com outros frangos, né? Então hoje a gente resolveu rechear a abobrinha com carne moída Então qual que foi a ideia da gente hoje? Fazer ela, cortar ela em barcas, né? Pode rechear ela por cima, assim, em barcas A abobrinha é bacana que dá pra você fazer de uma outra forma Você pode cortar ela aqui, assim, mais ou menos Cavocar com uma colher pequena Tirar todo o recheio dela e fazer ela assim Tira pouco e deixa assim, né? E rechear também A gente vai fazer hoje ela em barcas, tá? Então pra rechear ela, pra carne moída ficar bem gostosa A gente vai acrescentar o seguinte O meio da abobrinha eu não joguei fora, tá gente? Eu coloquei aqui pra gente fritar, tá? Então a gente vai fritar junto com o tomate Com a cebola E com a carne moída, certo? Então, ó Pra você ver mais ou menos como que eu tirei Eu fiz assim, ó Eu cavoquei com a colher, tá? Lateralzinha Se você precisar de uma faca também Às vezes a abobrinha pode estar um pouco dura E você pode tirar com a faca também É bem simples, né? É bem simples Você lava a abobrinha Lava a abobrinha e vai cortar Depois faz essa infusão, né? Faz com cuidado Porque se você fizer muito forte Você pode machucar ela embaixo E cortar ela por baixo E aí isso não pode ser legal Vai quebrar ela, entendeu? Então a gente tira assim, ó Já saiu quase tudo, tá vendo? Aí a gente dá uma raspadinha assim, ó Tá? Então, ó Já ficou pronta a barquinha aqui, ó E pra quem não sabe, né? O Alexandre tá sempre aqui com a gente no programa E ele também é cozinheiro de aluguel E faz reaproveitamento de alimentos É algo muito importante isso, né, Alexandre? É reciclagem de alimentos, né? Reciclagem de alimentos A gente tá fazendo agora com... Pra gravar um outro programa Tá demorando um pouco, tá, gente? Porque também os compromissos estão crescendo Graças a Deus, né? Mas a gente tá com a receita de pudim de pão Que a gente vai utilizar pão velho A gente vai fazer a receita dos talinhos da coube Que a gente vai colocar no arroz Já fizemos do nhoque de arroz velho Então vai surgindo umas ideias novas Se você tiver ideia pra mandar Manda pra gente também Que a gente vai adaptando Então, ó O que aconteceu? Ficou a barquinhas aqui, certo? Essas aqui já estão cortadas Apesar de parecer que tá aberta Mas já estão cortadas Então o que eu vou fazer? A abobrinha... Ela é mole, é bem tranquila O próximo passo você vai fazer aqui A abobrinha, ela é bem tranquila Não demora muito Se eu colocar no forno ela crua Não vai ter problema, tá? O Alê Mas antes de você colocar no forno E dar esse primeiro passo aqui Nós vamos para um rápido intervalo Maravilha Mas antes de você ir de casa Acompanhe o VT da banda Illusion Vem com o VT da banda Illusion Queria tanto ter feito diferente Olho pra frente E sei que o sol vai brilhar Vai ser melhor Quando eu me recuperar Não foi fácil achar a saída Acabei voltando ao ponto de partida Vai ser o melhor Quando eu me encontrar Então me diga o que eu posso fazer Se no momento eu só penso em escrever Os dias passam e eu não sei mais Olhar meus olhos não é mais tão fácil Olho pra frente E sei que o sol vai brilhar Vai ser melhor Quando eu me recuperar Não foi fácil achar a saída Acabei voltando ao ponto de partida Vai ser o melhor Quando eu me encontrar Quando eu me encontrar E eu olho pra frente E sei que o sol vai brilhar Vai ser o melhor Quando eu me recuperar Não foi fácil achar a saída Acabei voltando ao ponto de partida Vai ser o melhor Voltamos com o Salada Brasil E o Alexandre Ele tinha parado aqui No processo da limpeza da abóbora Não é isso mesmo, Alê? Limpei a abóbora Separei o recheio dela aqui A parte do meio O miolo E agora eu coloquei um pouquinho de água Só Isso aqui não é necessário A gente vai fazer aqui Pra dar um processo um pouco mais rápido Coloquei um pouquinho de água na abóbora E vou mandar pro forno Tá bom, gente? Enquanto isso Eu vou fritando aqui A carne moída Tá? A gente vai ligar nosso Master fogão aqui E agora eu vou temperar Você não vai falar do meu tempero não E aqui, ó Pra quem não acompanhou o bloco anterior O Alexandre vai ensinar Tá ensinando aqui hoje A fazer barcas de abobrinha recheada E olha Inédito isso aqui no programa, hein? Viu, Jamile? Oi O Alexandre está revelando O segredo do tempero dele Eu não falei nada ainda Não falei nada Ah, com certeza Olha isso aqui É, então Hoje eu trouxe a minha famosa mãozinha Que me acompanha Nas feiras gastronômicas, né? Eu achei super interessante Então, ela tem aqui Um pouquinho do tempero mais sabor, tá? Aqui é o tempero açafrão Aqui eu tenho chimichurri E tenho sal É o tempero que eu geralmente utilizo, tá, gente? Então eu estou revelando Olha aí, mistura tudo e ó É isso mesmo Fica super saboroso, né, Ale? E olha a cor desse açafrão Que lindo Tá vendo? Então Vai ser bacana Agora a gente vai fritar ele aqui Tá na azeite Oi, Alexandre E falando em açafrão Que você comentou agora Você tem uma banda, né? Que tem um nome bem semelhante aí Que é Alçapão Tem alguma inspiração? Não tem nada a ver É, o pessoal fala que é a banda de padeiro Açapão, né? O pessoal fala A gente faz um estilo rap rock Um estilo meio maracatu Meio chico science Todas essas levadas, assim, né? E, Ale, hoje a gente está aqui com a banda Illusion E que tem um estilo aí rock e pop, né? E você? Qual que é o estilo da banda Alçapão? Então, a gente tem o rap e rock, né? Rap e rock? Rap e rock A gente vai na mistura do rap com o rock Com influências do reggae, né? Do samba raiz Então a gente tem essa influência também Entendi Agora, os meninos, por exemplo Um vozeirão desse aí, né? Cantando Poderia chamar de rock um melody, né? Mais ou menos, assim, né? Uma coisa bem... Pois é O Digo, aqui da banda Illusion Tem uma voz muito forte É, a voz do vozeirão Olha, abalou as estruturas aqui do estúdio Viu, Digo? Com a sua voz Legal, legal Então, esse é o primeiro trabalho mesmo Que vocês estão fazendo nessa formação É o primeiro Tem um projeto futuros aí Como é que está? Sim, esse é o primeiro trabalho Da Illusion, nessa formação A gente está divulgando A gente lançou o EP Ponto de Partida No dia 27 de junho Foi no mês passado Tá recente Tá bem recente E ia te falar A repercussão está bem legal, viu? Tá Tá bem legal do EP A galera está curtindo bastante Já chamando a gente para as cidades Para tocar, enfim Tá bem legal E também teve o clipe Que a gente conferiu agora No bloco anterior, né? Sim Como foi a produção desse clipe? Foi o primeiro clipe de vocês? Foi o primeiro clipe nosso A produção ficou por conta de um amigo meu O Eduardo Kanner E está muito bem feito, viu? Olha, parabéns Muito legal Ele já trabalhava com edição de vídeo Edição para cinema E ele Tanto que ele se mudou para os Estados Unidos Recentemente E um pouco antes de ir Ele falou para mim Vocês querem gravar um clipe Comigo Porque eu gosto do trabalho de vocês Faz tempo E eu queria deixar um registro disso Dentro do meu portfólio A gente topou E fez essa correria Para conseguir gravar o clipe Ficou muito legal, viu? Vocês vão fazer mais clipes também? Previsão de um próximo clipe? Sim, a gente já tem Já um clipe engatilhado Já está na edição Já está na fase de edição Clipe é igual tatuagem Você começa a fazer um Começa a fazer um Começa a fazer um monte Nós também, mesma situação A gente vai fazer o clipe da música Castelo de Areia E também A gente já está estruturando Um novo clipe também Que vai ser bem legal Esse Vai ser mais cinematográfico Vai ser um clipe mais cinematográfico Vai ser bem mais trabalhado ainda É, muito legal E vocês trazem aqui Para a gente mostrar também Com certeza Eu gostei muito da arte do EP de vocês Ah, é? Deixa eu mostrar aqui Quem que produziu essa arte? A arte ficou por conta do Rodrigo Moisés Que é o outro diretor Que é um diretor artístico Vem ganhando bastante nome No cenário nacional Está muito bonito por dentro também E mais um amigo também Que quis fechar essa parceria com a gente E ficou bem legal A gente ficou muito satisfeita Tem mais chaves aqui na frente Ô Jamila, e se você abrir Você vai ver as temáticas Que o Diego comentou É, eu já conferi aqui Achei muito interessante Eu acho que cada detalhe do EP Registra um pouco a personalidade da banda Assim mesmo Eu acho que vocês souberam encaixar bem isso Tanto no clipe Quanto também aqui no encarte E isso é muito legal, né, Ale? Você que tem banda sabe que é legal marcar, né Eu acho que é bacana, né Além de fazer toda a identificação da banda, né Eu achei muito bonito as cores também Usando um estilo negro Com um estilo meio noturno, né Aquelas fotos meio noturnas sombreadas, né Achei bastante interessante Me diz uma coisa Digo, qual que é o... Como que está o movimento em São Paulo, né Para vocês, né, do Illusion Os bares É mais a casa de shows Eventos, assim Shows próprios Que vocês produzem mesmo Participação Abertura de show Como é que está essa receptividade? Então Como eu falei Desde quando a gente lançou o nosso trabalho A gente vem ganhando Bastante acessos Nas páginas Do Facebook Do Youtube E já até Acabamos de fechar Um evento da 89 também Ah, caralho Foi lá de 89 Foi muito legal Foi um evento Que tinha uma causa social envolvida Rock e a solidariedade Foi muito legal esse evento lá no 89 Que também Proporcionou a banda Uma repercussão gigantesca Assim Teve mais de 3,5 mil acessos Na transmissão ao vivo Pelo Facebook da 89 Então Foi muito legal Muito mesmo Participar desse evento E os contratantes Sempre assim Em contato com a gente Ou em contato com A nossa A nossa empresária Que é a Marcia Theodoro E a gente vem ganhando Bastante repercussão E show praticamente Todos os finais de semana Já A agenda já está bem cheia E São Paulo Tem um cenário Muito forte Nesse ramo musical Como que vocês fazem Essa leitura hoje Do cenário musical No Brasil No mundo Então O cenário O cenário nacional Sempre tem Uma certa dificuldade A gente não pode mentir Com bandas de rock Mais pesado Então assim Existem Existem as bandas Já consagradas Que estão desde o passado O Angra O Sepultura E já são bandas Que todos nós admiramos Adoramos Inclusive A gente conhece Até um dos integrantes Do Angra E Mas Para Para bandas Que tem o som Mais radiofônicos O cenário A gente percebe Que já está Abrindo Portas Para as novas bandas Tem aí Várias bandas Aparecendo Como o Skalene Que apareceu Recentemente Ah, eu sou super fã Adoro o Skalene Muito boa banda A gente também Super fã Dos caras É Muito legal Que legal E também Para vocês também Para Illusion Vocês estão Sentindo aqui Que está ficando melhor Então Com certeza Está abrindo mais espaço Para a gente Muito legal A gente vai conversar mais Mas eu quero saber Como está o processo Ale Olha aqui O cheirinho está bom Então Agora eu já estou fritando Terminando de fritar Vocês não reparem Eu separei um pouquinho Aqui porque tem uma Vegetariana Aqui no departamento O Ale Pensa em mim Eu tenho que separar Para ela Senão ela briga comigo Então eu vou deixar Para fazer um vegetariano Com ela Então o que acontece Aqui a gente já está Frito Já Está bacana Então agora eu vou começar A rechear As Abrobrinhas Como diz a Olga Abrobrinhas Você amoleceu Ela um pouquinho Na água Isso Mas é pouca coisa Não tem muita necessidade De deixar muito tempo Então o que a gente faz Vou colocar As abobrinhas aqui Vai ficar mais ou menos assim E Ale A gente tem que agradecer O patrocinador É isso aí Hoje o nosso apoiador Hoje O nosso apoiador de hoje Foi o frigorífico Jaguara Que forneceu as carnes Forneceu todo equipamento Um grande abraço Para o cargos pessoal Para o vegetal frigorífico Muito bacana Carnes Embaladas Assim Uma qualidade incrível E a gente vai fazer Umas outras Umas outras carnes Depois Vocês vão ver Só Muito bom Obrigada O frigorífico Jaguara Isso aqui Vai ficar mais ou menos assim Olha aí Gil Tá bom Então o que a gente vai fazer Vai dar uma Caprichada mais ainda Eu trouxe aqui uma ricota Tá Então a gente vai passar A ricota por cima aqui Tá vendo Tá Então a gente vai dar Passar um pouquinho De ricota Você vai cobrir É isso É não toda Colocar um pouco assim Pode ter queijo ralado Mussarela Se você tiver aí A gente dá para usar de boa Vamos colocar aqui Nesse sentido da câmera Da Gru Para que o pessoal de casa Possa ver direito É bonitinho Espera aí Não vai cair tudo É Espero mostrar bonitinho Olha aí Que legal Dá para ver direitinho Agora aí Tá vendo Olha Dá para ver melhor Aí dessa forma A gente vai colocar na assadeira E devolver ela um pouquinho Para o forno Para a gente poder Poder lá Assar Porque a ricota Dar uma derretidinha E ficar mais Envolvida ainda Na abobrinha A abobrinha vai continuar Dando uma assadinha Junto com a carne Com os temperos E vai Se for queijo ralado Vai ficar tostadinho Se for mussarela Vai derreter Vai ficar dessa forma Entendeu Então agora Eu vou preparar aqui Para colocar elas aqui Isso Depois eu vou ter que fazer um Já quer fazer o dejamini Já faz o dela Dá para fazer para a banda No ensaio Nossa banda Quando a gente vai ensaiar A gente tem um ensaio gastronômico Então enquanto o pessoal Está montando as coisas Já estou fazendo o prato Antes do ensaio Então agora A gente vai fazer Essa dica Se estiverem por Osasco Eu só Ficou a dica É legal Porque Um amigo meu Me fala A cultura mais importante É a gastronomia Porque músico Artista Com fome Não toca Não canta Não faz nada É mais ou menos isso Então a gente sempre Como vem da correria Do dia a dia De trabalho Música independente É assim Não tem jeito A gente faz alguma coisa Para a gente se alimentar também Muito legal Enquanto você vai preenchendo As abobrinhas A gente vai aqui De mais música Com a banda Illusion Qual que vocês podem Tocar para a gente agora A gente vai tocar A do clipe Ponto de partida Muito legal Vamos lá Vivemos tanto tempo Procurando alguém Olha um segundo Não sabemos mais lidar Queria tanto Ter feito diferente Olho pra frente E sei que o sol vai brilhar Vai ser melhor Quando eu me recuperar Não foi fácil achar a saída Acabei voltando ao ponto de partida Vai ser melhor Quando eu me reencontrar Quando eu me reencontrar Não foi fácil achar a saída E não posso fazer E num momento eu só penso em escrever E num momento eu só penso em escrever Os dias passam e eu não sei mais Olhar nos olhos não é mais tão fácil Olho pra frente E sei que o sol vai brilhar Vai ser melhor Quando eu me recuperar Quando eu me recuperar Não foi fácil achar a saída Acabei voltando ao ponto de partida Vai ser melhor Quando eu me reencontrar Tá em ponto de partida Gostou, Olga? Muito bom Bonito, hein, meu? Muito legal Parabéns, 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 né? Muito legal Eu queria que vocês falassem pra gente Vocês tocavam covers antes Ou já iniciou com músicas autorais Faziam covers? A gente fez, fazia cover A gente tinha um cover de Velvet Revolver Velvet Revolver Que é a banda que o Slash formou Com o Scott Com o Scott Que era do Stonewall Palace Basicamente era o que o Gunzer Quando o Axel Seguiu com o Gunzer Rose O Slash continuou com o outro projeto E era a gente fazer uma cover Desse projeto dele Mas o que foi legal É que o cover ele serviu Como laboratório pra gente Pra se encontrar Ensaiar mesmo Tendo uma base Do que seguir De uma banda Eu ia perguntar justamente isso Como que é essa transição Pra vocês, assim, né? Eu acho que Todos os músicos iniciantes E os músicos que já estão na estrada Eu acho que todo mundo Que tá em casa Deve saber Que tá dentro desse cenário musical Que eu acho que você tá preparado Pra fazer um som autoral Quando você deixa de ser O seu artista favorito Eu posso falar por mim Quando eu quis deixar de ser o Axel Rose Que antes a gente sempre ficava Tentando imitar o cara Quando eu quis deixar de ser o cara Eu falei Meu, agora eu tô preparado Pra ser eu mesmo Então eu acho que Essa é a maior transição Que um músico pode ter Assim Quando você caiu Eu fiz e falo assim Se eu continuar Seguindo aquele caminho Eu sempre vou ficar na sombra do cara E eu nunca vou poder ser Ter a minha personalidade Ter a minha musicalidade É muito importante Você ter influência Mas eu acho que Com certeza, né? Mas eu acho que você tem que Sempre buscar A sua música Se esse é o seu sonho E a sua história, né? Tem que ter inspiração, né? A inspiração sempre vai existir A inspiração sempre vai existir E quem que é o compositor aqui da banda? Todos compõem? A gente compõe junto mesmo em estúdio É até uma prática Que a gente tomou com a banda mesmo De compor todo mundo junto Que acabou dando certo Eu achei melhor Porque sempre esse negócio De o cara atrás, pronto e tal Aí às vezes não tá na vibe, né? Da sinergia do que ele trouxe pra banda Então ali a gente já se resolve ali, entendeu? Já pô, legal, ô, aquilo Todos juntos vão se encaixando, né? Vão colocando, vendo os toques E pro Guilherme também, Guilherme Como assim? Como que é pra você? Do inspiração? Ah, sim, sim Como foi o seu processo? Normalmente, como eu tinha falado do cover Eu sempre tirei muito cover Quando eu comecei a tocar Tem uns 13 anos agora E sempre tentando trazer Aquilo que eu tocava Aquilo que eu produzia Mas de uma forma que tivesse uma identidade Entendeu? É você ver onde você quer chegar Desfragmentar aquilo E fazer uma coisa nova E daí, com eles Eu consegui encontrar isso Dentro do estúdio mesmo Eu chego Por exemplo Eu posso chegar com uma ideia Ou algum outro da banda Falar Vamos fazer mais ou menos nessa linha? Vamos Só que como cada um tem uma influência diferente Sempre vai ser uma mistura De todo mundo Nunca acaba sendo algo Ah, a gente quer soar que nem o Guns N' Roses Não vai soar igual o Guns N' Roses Porque nem toda banda A banda favorita do integrante É Guns N' Roses Então ele traz aquilo Que vem dele E soma ao todo Tá certo Ficou muito bem Viu? Não, mas até Só complementando Até no fim disso A gente conseguiu criar a nossa identidade Então agora fica mais fácil A gente já tem uma base Pô, a ilusa é isso Então é daqui pra lá Então já sabe como pegar os elementos No começo é... E vira uma referência também Pra outras pessoas É, já tem o norte Já Menino, vocês viram aqui com o Alexandre Deu uma bela de uma antecipada no prato, né? Com certeza Já está quase pronto, né, Alexandre? É, eu já rechei algumas aqui Porque como não cabem todas aqui no nosso forno Então eu fiz algumas lá Deixa eu colocar aqui Pra mostrar aqui pro pessoal de casa É, deixei ali o da Jamile Que a gente vai fazer daqui a pouco Olha aqui, Alexandre, dá uma olhada Ou tem um vegetarianinho ali no meio, né, Alexandre? Ele recheou bastante Essa parte aqui Que está separada É da Jamile Tá bom? E Ale, quanto tempo de forno Essas sobrinhas têm que ficar? Ah, é rápido, né? Porque a carne moída já está pronta, né? Então na faixa de 5 minutos, né? Então mais ou menos 5 minutos E a gente consegue um fogo alto, né? No forno, no fogo alto Ele começa já a deixar a abobrinha mais molinha Porque também não pode ficar muito mole, né? Senão fica ruim também pra comer A abobrinha tem que ficar num ponto meio tenro Meio al dente E se come com a mão mesmo, né? Você pega, pode ser com graça É, pode comer dessa forma mesmo, né? Ela permite, né? É gostoso, né? Se tiver crua, né? Se tiver, por exemplo, um pouco dura, né? Se ficar muito mole, pode vazar, né? Então dá pra comer dessa forma como barquinhas mesmo, né? Mas um arrozinho branco Uma saladinha Já acompanha bem Isso que eu ia te falar O que acompanha bem aqui? Eu acompanharia ele um arroz branco, né? Pode ser feito também um creme de milho Pode ser bom pra acompanhar também Uma saladinha Tá bom Tranquilo Bom, eu fiquei sabendo o que o Cícero aprontou com você Você vai falar isso depois pra gente, né? Mas eu queria que você já deixasse os seus contatos também, Alexandre O pessoal de casa Saber como fazer pra... É Alexandre Frassini, o cozinheiro de aluguel, tá? Eu tô no Facebook como Alexandre Frassini Tem a página também do cozinheiro de aluguel Tem meu blog, que é o www.alexandrefrassini.blogspot.com Aprendi, Guilherme, não tem mais BR E meu telefone é o 11 e tal 986468696 Entra no Facebook Dá dicas de receitas Se você tem alguma dúvida Se você quer aprender alguma coisa Se você quer que a gente venha trazer sua receita aqui A gente faz também, tá bom? A gente dá os créditos Pode ficar falando que eu não vou falar que a receita é minha, não Pode ficar tranquila E antes de encerrar, fala rapidamente O que é isso aqui no seu braço? Ah, isso aqui foi um programa que nós fizemos, né? Foi um programa que nós fizemos Uma gravação que nós fizemos aqui Um programa de macho Tá vermelhinho ainda, né? Já está recém feito Foi rock'n'roll, barbearia e cerveja Olha só que beleza E tatuagem E tatuagem E tatuagem Aí eu fui tatuado ao vivo aqui no programa, né? Então, semana que vem Novidades pra vocês aí de casa Que acompanham os Palácio Brasil By Night Não percam, hein? Jamila, então nós vamos de música agora? Vamos de música pra encerrar o nosso programa de hoje Muito obrigada, Alexandre Obrigado Pela receita, adorei Vou passar todas as minhas dicas lá em casa Guilherme, Leio A gente que agradece Muito obrigada Banda Illusion também Contato Quem quiser saber informações sobre a banda Tem site, Facebook Facebook da banda Rock.illusion Já está aparecendo aí na sua tela também Quem quiser acessar e conhecer um pouquinho da banda Isso Tem o site também Tem o site www.illusionrock.com.br E também pode seguir a gente no Instagram Ver as nossas fotos Ver os shows, os bastidores Que é Arroba Illusion Rock Muito legal Então entra lá e confere você também Então vamos encerrar com música Essa se chama Não Vamos lá Esperava que em você eu pudesse confiar Considerar a minha estrela da sorte Mas não tem sido fácil acreditar Em quem não quer nem me deixar entrar Não, 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 não Não, 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 não Quero mais correr atrás E quem não quer me ouvir Não, 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 não Agüento mais Falar demais Olhar nos teus olhos E fingir